Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas São notícias que eu compilo e passo para todos que me seguem No Web Jornal do Paulo Maciel Você tem os seguintes locais para me acessar O canal no Youtube, eu acho que é o mais fácil Paulo Roberto Maciel Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com O facebook.com.br paulomaciel da rádio E o Instagram, paulomaciel6.br Edição de sábado, 24 de julho de 2021 Dia de São Charbel Macluf Santo Ursino, Santa Niceta e Santa Luisa de Saboia Estamos na décima sexta semana do tempo comum Dia 24 de julho, então sábado Fase da lua é cheia, hein? Dia 24, fase da lua é cheia Começou no dia 23 Estamos no 25º dia do ano A estação é do inverno Hoje é dia, então, de São Charbel Macluf E dia nacional do suinocultor Alô, criadores de porcos É, são suinocultores Parabéns aí! A carne de porco está cada vez melhor E um preço mais acessível que a de boi Vamos lá, agora alguns indicadores da economia Nós temos aqui a inflação dos últimos 12 meses Ou seja, a inflação de um ano Medida pelo IPCA do IBGE 8,35% Segundo informação do Banco Central do Brasil Temos também a taxa Selic 4,25% ao ano Ela é divulgada pelo COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central E ainda o salário mínimo nacional 1.100 reais Vamos a outras informações Agora informações mais robustas Sempre resumidas No entanto, mais robustas Vamos falar da loteria de números É, teve sorteio da Mega Sena Na última quarta-feira E a Mega Sena acumulou Vai pagar 7 milhões de reais Neste sábado, hein? É, hoje é dia de mais Mega Sena Mais sorteio Nenhum apostador acertou 6 números da Mega Sena No concurso sorteado Na quarta-feira 21 de julho de 2021 Os números foram 11, 15, 23, 25, 34 e 53 Repetindo 11, 15, 23, 25, 34 e 53 O prêmio do próximo concurso a ser realizado Neste sábado em São Paulo, capital Está estimado em 7 milhões de reais As apostas podem ser feitas até as 19 horas Horário de Brasília Do dia do sorteio Nas casas lotéricas Credenciadas pela caixa Logicamente, em todo o país Ou então pela internet O valor da aposta simples Com 6 dezenas Custa 4,50 reais Olha aí, ainda falando da Mega Sena O apostador milionário de Colatina Ainda não apareceu Na caixa econômica Para receber o prêmio Gente, 76 milhões e 200 mil reais Mais de 76 milhões e 200 mil O sujeito, o elemento O bom elemento, né? Ele não foi buscar ainda o dinheiro Então o prêmio superior a 76 milhões e 200 mil reais Ainda não foi entregue ao milionário Que jogou na Mega Sena em Colatina Na região noroeste do Espírito Santo Município com 123.400 habitantes Ele não havia aparecido em nenhuma agência da caixa Até a quinta-feira, dia 22 de julho de 2021 O apostador ainda tem 84 dias para retirar o prêmio Pois o prazo vence em 90 dias É, gente 84, 83, deixa eu ver Foi sábado passado, né? Uma semana, né? Tem uma semana Então ele tem 83 dias, né? Tem 83 dias para retirar o prêmio O prazo, então, vence em 90 dias O sorteio das dezenas ocorreu no último sábado 17 de julho de 2021 É... Não entendo por que ele não apareceu ainda, hein? Será que nem descobriu? Ganhou? É... Tem casos aí de pessoas que... Eu mesmo já fiz algumas apostas Mas neste teste eu não joguei, não Mas em testes anteriores Eu já fiz alguma aposta Aleatoriamente Passando numa agência lotérica Aquele... Aquele jogo do impulso Você passa ali e joga Depois você esquece Você não tem costume de jogar toda semana Eu várias vezes esqueci algum jogo Eu lembro também de uma pessoa E colocou o bilhete No bolso de trás da calça Aí foi a um lugar E deu vontade de dejetar Ele foi dejetar Foi num vaso sanitário Dejetar Arriou a calça Quando arriou O bilhete que estava no bolso de trás Caiu no vaso E ele não viu Deu descarga e tal Depois ele descobriu que ganhou Ele sabia os números de cor Apostava sempre nos mesmos números Aí... Foi aí que ele ganhou E lembrou Meu Deus Foi naquele dia Que eu estava no banheiro Eu fui com o bilhete atrás Aqui Aí ele foi lá no esgoto Na saída do esgoto No esgoto Vê se encontrava o bilhete Nem que fosse Molhado Rasgado Se ele conseguisse Unir os papeizinhos A caixa ainda pagaria o prêmio Mas sem o comprovante Não adianta nada É triste, né? Pois é Mas aqui eu não sei o que aconteceu Criminosos destroem plantação E dão prejuízo de 6 mil reais A lavrador Gente, que caso escabroso Esse aconteceu No sul do estado do Espírito Santo Uma lavoura Uma plantação De... Abacaxis Danificada O que é isso? Foram lá Cortaram os frutos Pelo meio Uma terça parte Do fruto E o fruto Ainda não estava no ponto Então o produtor rural Perdeu 2 mil Abacaxis Abacaxis Meu Deus do céu Que coisa É uma covardia É picardia Eu sempre digo aqui Uma coisa dessa Para não dizer outra palavra É picardia Alguém que faz Uma atitude dessa Um produtor rural Perdeu 2 mil Abacaxis Um lavrador Chegou a sua propriedade E deparou-se com a cena Lastimável e desanimadora Percebeu danos Na plantação de abacaxis Cujo prejuízo Pode chegar A 6 mil Reais Fruto de um Grande trabalho Desse homem do campo Em ato criminoso Uma ou mais pessoas Foram até a plantação E destruíram Cada pé da planta O caso se deu No município de Marataízes No sul do estado Do Espírito Santo Vamos esperar Que a polícia consiga Localizar esse criminoso O pessoal trabalha De sol a sol Na plantação Colocando insumos Irrigando Cuidando E depois Percebe um crime Dessa natureza Criança brinca E coloca fogo Em casa Olha você Que tem sua criança Seu filho Sua filha Tenha cuidado Cuide bem Da sua criança Não deixe nada Inflamável Na mão Dessa criança Parte de uma casa Ficou destruída Em incêndio No interior Do município De Itapemirim No sul do Espírito Santo Mais precisamente Na localidade De Brejo Grande Do Norte A criança da casa Estava brincando Com um isqueiro E acidental E acidentalmente Colocou fogo No colchão Meu Deus do céu Os bombeiros Foram chamados E conseguiram Controlar O sinistro Os moradores Foram orientados A deixar o imóvel A deixar o imóvel E buscar abrigo Na casa De familiares Até a reparação Dos danos É Tem que consertar Tem que reparar Lá Os cômodos Que foram prejudicados Aquela Aquela fuligem Que fica nas paredes Aquilo Tem um cheiro Muito forte As cinzas Que ficam espalhadas Pelo chão Tudo aquilo Não pode ser Respirado Então cuidado Procure um parente Mais próximo Ou vai morar Num paiol Momentaneamente Até Fazer a higienização Da casa E reparar Os cômodos Que foram prejudicados Pesquisa informal De preços Olha Eu quero passar Para vocês Os valores De produtos Que eu adquiri Porque eu faço Pesquisa Em dois Três Ou quatro Supermercados Antes de comprar Eu vou A mercearias Também Aí eu faço Pesquisa Pesquisa de preço Quando eu vou Comprar Alguns produtos E Quando eu vejo Os locais Que vendem Por preço Mais Módico Aí eu Adquiro Olha aí Eu adquiri O produto Aqui Nesse supermercado Sabe o que foi? É Tipo leite em pó É o composto Lácteo D+, Com Maltodextrina Contém soro de leite E é aromatizado Artificialmente Esse produto É da marca Damari 400 gramas Comprei a 5 reais E 94 centavos Foi no supermercado Casa Grande Filial 12 Avenida José Zuen Avenida José Zuen Colatina É mais conhecida Popularmente como Beira Rio Número 120 No centro De Colatina No noroeste Do Espírito Santo Telefone 0 Operadora 27 2102 1100 Pesquisa diz que maioria É a favor do voto Com recibo Impresso Olha Passados 25 anos Da estreia Das urnas eletrônicas Nas eleições brasileiras O uso dessas máquinas Está novamente em pauta A discussão foi puxada Pelo presidente da república Jair Bolsonaro Que acusa o modelo De não ser confiável Bolsonaro quer que a partir Da eleição presidencial De 2022 É A próxima eleição De 2022 Os números Que cada eleitor Digita Na urna eletrônica Sejam impressos E que os papéis Sejam depositados De forma automática Numa urna De acrílico A ideia dele É que em caso De acusação de fraude No sistema eletrônico Os votos em papel Possam ser apurados Manualmente O tema já está No congresso nacional Em maio A câmara dos deputados Criou uma comissão especial Para estudar Uma proposta De emenda A constituição Que institui O mesmo modelo De voto Impresso Pegado Pelo presidente Da república A PEC 135 Barra 2019 Foi redigida Pela deputada federal Bia Kicis Do PSL Do Distrito Federal E tem como relator O deputado Felipe Barros Do PSL Do Paraná Ambos integrantes Da base governista Barros Já apresentou Seu parecer Favorável A aprovação Da PEC Bem Eu não vou colocar A notícia toda Aqui Vocês se quiserem Acessem A notícia Que está na agência Do Senado Porque Sei lá Eu já vi uma tendência Na informação Para um lado Então Vou deixar Como está aqui E vou falar Sobre a pesquisa Pública Que foi realizada Uma pesquisa Realizada em julho Agora Neste mês De 2021 Com margem De erro De dois pontos Percentuais Segundo a CNT MDA CNT Confederação Nacional Dos Transportes Então Uma pesquisa Aponta Que a maioria Dos brasileiros É favorável Ao voto Auditável Com o fornecimento Do recibo Você vota Na mesma urna Eletrônica Só que Fica ali Um recibo De papel Como você faz Na lotérica Quando você vai Na lotérica Você não joga lá Não é tudo Eletrônico E não sai Um papelzinho Um impresso O que custa isso Quando a gente Vê muita gente Contra Principalmente Esses engravatados É sinal De que Pode ter Alguma coisa Errada Então Eu nem ia Falar sobre Esse assunto Mas agora Eu sou favorável Sou favorável Também A pergunta Você é favorável Ao contrário As urnas As urnas Com impressão Do voto 58% Olha a maioria Disseram ser a favor Pois vai gerar Porque quando Há muito Engravatado Contra E muitos Esquerdofrênicos Muitas Pessoas De tendência Esquerdofrênica Contra É sinal De que eu Devo ser a favor Brasil Brasil imunizando Fim do ano Sem máscara Olha 100% Dos capixabas Adultos Devem ser vacinados Até o fim Do ano No estado Do Espírito Santo Segundo a expectativa Do secretário Estadual De saúde Nézio Fernandes Com isso Natal Será sem máscara E em família No mês de dezembro Olha Na minha opinião Isso aí Essa máscara Pode tirar Antes de dezembro Antes de dezembro A situação Já estará mais Sob controle Em todo o país Não é só No Espírito Santo Não É uma tendência Nacional Porque o governo Federal está Enviando vacinas E mais vacinas Para estados E municípios Eu acho que Deve ter até Município ainda Com estoque Porque Muitas vacinas Estão chegando A toda semana Olha É É um assunto Que merece Nossa atenção Por exemplo Brasil imunizando É o Meu lema aqui Brasil imunizando O governo central Enviou já Mais de 164 milhões De vacinas A todo o Brasil O Brasil Ultrapassou 130 milhões De doses De vacinas Aplicadas Contra a Covid-19 Até agora Foram distribuídas Para o Ministério Da Saúde Órgão do governo Federal 164 milhões 478 mil 404 doses E foram aplicadas Contando as duas Injeções 130 milhões 252 mil 263 doses Apenas com a primeira Aplicação Os brasileiros Beneficiados Somam 93 milhões 555 mil E 13 Pessoas Os vacinados Com a segunda dose E vacina De dose Única Totalizam 36 milhões 696 mil 350 350 pessoas Os dados Foram computados Até a 1 e 32 De sexta-feira Dia 23 De julho De 2021 Dados São do painel Do painel Covid-19 Do painel Nacional Vamos a outra Informação Essa informação Importante da TV Brasil Gov Indústria Indústria Vai investir 240 milhões No nosso país Olha a confiança Dos investidores No nosso país Que bom Enquanto Há muitos Brasileiros Negativistas Doentes Mentalmente Com a mente Calcificada Marxista Comunista Esquerdofrênica É uma mente Esquerdofrênica É Paixão na certa Porque É doença Em cima de doença Para a pessoa Só pensam no mal Só pensam E a raiva A ira Ela volta-se Para a pessoa Esse pessoal Que só fala mal Só fala mal Isso volta Para ela E ela pode morrer Repentinamente Pode ter problemas De saúde Pode tomar Muitos remédios Por causa disso Pessoas raivosas Iradas Invejosas Destruidoras Olha Que notícia Importante Então Eu falo Aqui De Brasil Jornal Brasil Em Dia Indústria Vai investir 240 milhões No país O bom desempenho Da economia As perspectivas Positivas Para os próximos anos E a possibilidade De bons negócios Tem atraído Investidores Para o Brasil O cenário É tão positivo Uma grande empresa De artigos De linha branca Como fogões Geladeiras E aparelhos De ar-condicionado Anunciou Investimento De mais De 240 milhões No país É a primeira vez Em 10 anos A empresa A empresa Investe Em aumento De capacidade De produção No Brasil A companhia Também Vai construir Novos Centros De distribuição Nas regiões Sudeste E Nordeste A expectativa É gerar 3 mil Empregos Diretos E indiretos No país E as ações Do governo Federal No combate Aos efeitos Da pandemia Foram fundamentais Para a decisão O presidente Da Weirpool S.A. Não sei se a pronúncia É essa Weirpool João Carlos Brega Revelou A atuação Do governo Permitiu Que houvesse Uma maior Confiança Em outros Países Da América Latina Para ele Agora Com o avanço Da imunização Nacional O crescimento E o otimismo Voltarão E por isso A empresa Decidiu Pelo investimento De aumento De capacidade Para o secretário Especial De produtividade E emprego E competitividade Do Ministério Da Economia Carlos Alexandre Jorge da Costa O investimento É um símbolo De confiança No potencial De negócios Do país Além dos 3 mil Empregos Iniciais Poderão haver Possíveis Expansões De negócios Caso o governo Consiga acelerar A agenda De competitividade Nos próximos anos Disse o alto Funcionário Do Ministério Da Economia Olha Parabéns A empresa Que vai investir Essa grana Importante Para gerar Três Três É Deixa eu ver O total De empregos Para confirmar Para vocês É Vai investir 240 milhões No país Né E vai gerar E vai gerar Pelo menos Três mil Empregos Puxa vida Parabéns Mesmo Agora vamos As manchetes Do jornal A tribuna Antes Deixa eu hidratar Minhas pregas Locais Porque locutor Radialista Repórter Está sempre Com as pregas É Vocais É Hidratadas Né Pregas vocais Diga-se de passagem É Vamos às manchetes Então Jornal A tribuna Editado em Vitória Capital Do Espírito Santo É O jornal De sexta-feira 23 Do 7 De 2021 Esporte Renato Gaúcho Devolve ao Fla O Espírito Vencedor Flamengo Classificado Para a próxima fase Da Libertadores Risotos De inverno Bem diferentes No caderno 2 O AT2 Praia da Costa Invadida Por moradores De rua Meu Deus do céu Minha Praia da Costa Eu falo Minha Praia da Costa Porque é a minha preferida Quando eu estou na Grande Vitória E quando eu estou em Vila Velha Capxabas Na busca pelo ouro em Tóquio Estreia Teve brilho de Richarlison Marcou 3 gols na vitória do Brasil Sobre a Alemanha No futebol masculino Prefeituras abrem vagas Acesso remoto Acesso remoto público Do país Olha O astrofísico Márcio Malacarne Ele coordena esse projeto O observatório Você pode Acessar No celular É uma legenda de fotografia de capa Nutridicas Fácil de fazer E econômico O chá É bebida que hidrata E traz Benefício ao organismo 2 mil No estado Vão receber Até 66 mil reais Em atrasados Em atrasados Do INSS É Você Se você Se aposenta E ainda Não recebeu O seu salário Por questões burocráticas Quando Vier Aposentadoria Todos atrasados São pagos Desde o dia Em que você passou A ter direito Então ninguém Ninguém sai prejudicado É muito difícil Então empregados O que é que nós vamos falar aqui 2 mil no estado Vão receber até 66 mil Em atrasados Do INSS Está na capa De A tribuna De sexta-feira 23 De julho De 2021 Vamos a outra notícia Vamos falar dos famosos Olha gente Eu quero falar dos famosos Porque Às vezes eu até Deixo de comunicar Assuntos referentes Aos famosos Porque Fofoca Não estou publicando Não Eu gosto de publicar Notícia Até porque Eu não estou correndo Atrás De audiência Aqui Nada disso De sensacionalismo Não Eu quero ser aqui Uma pessoa Pelo menos Equilibrada E Sóbria E divulgar Apenas o que chama A atenção Mas De uma forma Bem imparcial Se eu assim Puder Me comportar Músico Barrado No próprio show Um cantor famoso Revelou que foi Barrado por segurança Em seu próprio show O fato aconteceu Há tempos Mas Repercutido Né Agora Aí o cara Dá entrevista Hoje em dia O pessoal Dá entrevista Na internet Fala de tudo Aí vai se tornando Notícia de novo Então foi repercutido Agora Depois que Edson Da dupla Com Udson Né Vocês lembram Da dupla Edson E Udson Pois é O Edson Da dupla Com Udson Falou sobre o assunto Em entrevista Na web O web Na internet O artista Informou que teve Adquirir o cupom De ingresso Para entrar no recinto Do espetáculo E então Se apresentar Porque o segurança Não o reconheceu O fato aconteceu Perto do município Rio Claro Acredito que seja No estado De São Paulo O segurança Havia dito Que seus Superiores É O segurança Havia dito Que seus Superiores Orientaram Ah sim O segurança Está obedecendo Ordens Né Então Os superiores Orientaram O segurança A não deixar Ninguém Entrar No setor Em que ele Estava atuando E como O Edson Não foi reconhecido Acabou sendo Barrado É Tem cantor Aí que Não sei Se ele tinha Tomado Umas e outras Também Pode ser Não sei Se ele estava Desarrumado Não sei O que aconteceu Patrimônio De 40 milhões Olha O patrimônio Do locutor Noticiarista Mais famoso Do Brasil O Cid Moreira Teria de 40 milhões De reais O filho biológico E o filho adotivo Estão movendo Ações Contra o pai De 94 anos Reivindicando A sua guarda Meu Deus Do céu Filho reivindicando A guarda Se ele O pai já tem Uma companheira Uma esposa Atualmente Né Poxa Eles criticam A atual Companheira Do Do seu Genitor Cujo nome É Fátima Quer dizer Aparentemente Os dois vivem Bem Eu vi um vídeo Dois vídeos Já vi Cid Moreira Brincando Até Levando tudo Na esportiva Na piada Vou te contar O sujeito está vivo Mesmo que tenha 94 anos Está bem aí De saúde Aparentemente Aparentemente está bem Tem um acompanheiro Que está há vários anos Com ele Olha E ele mesmo Disse numa entrevista Anterior Que não vai Tirar dinheiro De ninguém Diz que ele morrer Cada um vai ter Sua fatia Na herança Mas enquanto ele for vivo Ele é que manda No patrimônio Está certo Né Está igual Aquele Aquela história da Bíblia Do filho pródigo Me dá a parte Que me toca Que eu vou embora Né Tem essa parte aí Enquanto a pessoa Está viva Ela não tem obrigação De dar nada A ninguém Assim Na parte da herança Vamos a outra notícia De famosos Ator que fez o papel De Jesus Deixa Record TV O ator Dudu Azevedo Depois de 5 anos De contrato fixo Não teve É Não teve A carteira renovada É isso? Não sei se é Carteira de trabalho Né Não teve acordo Renovado Não Mas olha A Record também Está com cast Com elenco Muito grande Meu Deus Tem muita gente Que nem faz Apresentação de show Nem nada Está lá no cast Da Record Ela está aguentando Muita gente Então O Dudu Azevedo Não teve o acordo Renovado Com a empresa Record TV Onde entrou Em 2018 Na quarta-feira Dia 21 de julho De 2021 O artista Gravou sua última Participação Na novela Gênesis Em seu Endereço Eletrônico Na internet Ele agradeceu Pelas grandes Oportunidades Que obteve Na casa Onde o papel Onde o papel Mais Marcante Foi o de Protagonista Da novela Jesus Em suas palavras Azevedo disse Encerra mais um ciclo Em sua vida Sem contrato fixo Agora Ele poderá ser Contratado Para Para obras Avulsas Né Então ele pode fazer Gravar Né Obras A cada Produção Pode ser Chamado Sim É um grande Ator Negócio de Contrato fixo Né Eu acho Muito Custoso Para a empresa Todo ator Na minha Opinião Deveria ser Contratado Por obra Fez a obra Acabou Paga-se Todos os direitos Né E Fica Standby Esperando a próxima Produção Porque senão Fica muito Custoso O sistema Empregatício No Brasil É muito alto Eu já estive Estudando sobre isso Até Para pagar salário Mínimo Manter Empregado Não é fácil Nos Estados Unidos A pessoa vai lá Trabalha e ganha Por hora Ou por dia E não tem nenhum compromisso Com a empresa Acho que esse sistema Dos Estados Unidos Deveria ser implantado Aqui Capacitação na área de saúde Para colatinenses Olha Buscando fortalecer O atendimento Na atenção Básica Em Colatina A Secretaria Municipal De Saúde Em parceria Com a Fundação Vale Com o Centro de Promoção Da Saúde Realizou A primeira oficina Do ciclo saúde O objetivo Do projeto É adotar Estratégias E metodologias Em promoção Da saúde E o aperfeiçoamento Instrumental Da prática clínica Com foco Na estratégia Saúde Da família O vice-prefeito Rogério Rezende E o secretário De saúde Michel Bertolo Estiveram presentes No evento Nesta primeira Nesta primeira etapa Participaram As equipes Das unidades De saúde Do centro De Baunilha E de Barbados Em breve Outras equipes Também serão Contempladas Com oficinas Acontecerão As terças Quintas Das treze Às dezesseis Horas O termo De cooperação Entre a prefeitura E a fundação Vale Foi assinado Em maio Deste ano O ciclo saúde Já atua Em mais de Quarenta municípios Em seis estados Com mais de Cinco mil Participantes Leitura Na biblioteca Na quarta-feira Dia 21 de julho Às dezessete horas A Biblioteca Pública De Colatina Realizou A primeira Reunião Chamada Recanto do Conto Um clube de leitura Criado Pela Secretaria Municipal De Cultura e Turismo Afim de estimular Os colatinenses A leitura Focando No gênero Onde os melhores Aliás Os melhores Dos mais variados Autores brasileiros Serão escolhidos E analisados Pelos participantes Uma lista de contos Foi apresentada Com o cronograma De encontros Do grupo Entre os autores Estão Lima Barreto Machado de Assis Guimarães Rosa Rubem Fonseca E Monteiro Lobato Mais informações Pelo telefone 3723 4584 Ou 3177 7073 Olha Tem tênis Em Colatina Também Com 60 Atletas Inscritos Em diversas Categorias Teve início A primeira Taça Cidade De tênis De Colatina O prefeito Goerino Balestrassi Esteve presente Na cerimônia De abertura Que foi na última Terça-feira Leilão Leilão De bens Públicos Em Colatina A prefeitura De Colatina Realizará Um leilão Público Para alienação De veículos E bens Móveis Inservíveis Pertencentes Ao patrimônio Municipal O leilão Será realizado Pelo site Prozalem É Prozalem o nome? Deixa eu ver aqui Como é que é Prozalem Leilões .com.br Sem acento Sem cedilha Sem nada Sem tio Melhor dizendo Prozalem Leilões .com.br A arrematação Será por lote E por maior lance Os lotes Incluem veículos De passeio Retroescavadeira Caminhão Van Ônibus Sucatas De ar-condicionado Mesas e cadeiras Eletrodomésticos Equipamentos Hospitalares Entre outros Podem participar Pessoas físicas E jurídicas Os interessados Podem realizar A vistoria E visitação Por agendamento Entre os dias 26 e 29 de julho Das 8 às 12 E das 13 Às 16 horas Para agendar Deve-se entrar Em contato Com o município Pelo telefone 31777213 Curso para servidores Com o objetivo De aperfeiçoar O atendimento Ao público A Prefeitura De Colatina Em parceria Com o Unesc Iniciou Um curso De capacitação Em direito Tributário Para os servidores Os professores Fabiano Antônio Babilon E Alfredo Lampier Júnior Produziram A aula Inaugural Para os funcionários Da Secretaria Da Fazenda Sábado E eu tenho Deixa eu ver Na paróquia Na paróquia Domingo Comunidade São Lucas Vai ser É mais difícil Com agendamento Com agendamento telefone Para você Para você Que está desempregado Procure Informação Também Você pode saber Sobre essas Chances No e-mail No e-mail Não No site Cetades .es.gov.br Barra Vagas Traço De Traço Emprego Tá bom Na segunda-feira Não deixe de ir A Agência do Cine Tá Vai lá Vai na Vai a agência Fica na Avenida Getúlio Vargas 98 Agora eu vou falar Do padre Hernandes Samuel Fantin Porque ele está Completando 77 anos De idade Né Um homem Bastante maduro Fala inglês Fala italiano Então É É Um grande Comunicador E um padre Administrador Também Então vamos falar Um pouco sobre ele 77 anos E ele está Aí atuando Ainda Firme e forte Não está Mérito ainda Não né Tá atuando A diocese de Colatina Fez uma homenagem Natalícia Ao padre Hernandes Samuel Fantin Neste mês de julho Ele completou 77 anos De idade No dia 13 E a data Não passou em branco Eis a mensagem Dirigida Ao sacerdote Pela sua diocese A diocese de Colatina No dia 13 de julho De 2021 Padre Hernandes Samuel Fantin Comemorou 77 anos Comemorou 77 anos De vida Filho de imigrantes Italianos Padre Hernandes Nasceu em João Neiva E logo cedo Foi conduzido Para o caminho Da igreja Como coroinha Aprendeu As respostas Da missa Em latim E ajudava Os colegas A decorar As orações Mais difíceis Os padres italianos Barbudos Da congregação Comboniana Perceberam Nele Uma semente De vocação E aos 11 anos Ingressou No seminário Em Vitória Onde conheceu O padre Acácio Valentim De Moraes Então reitor E de quem herdou O gosto Pelos estudos Nas férias Participava Das missas E ajudava O povo A compreender Os ritos Da celebração Seu pai Começou A chamá-lo Carinhosamente De Padreco Lembra Padre Hernandes Aos 18 anos Depois de cursar Filosofia Em Belo Horizonte Minas Gerais Seguiu para Roma Afim de iniciar Os estudos De teologia Na Pontifícia Universidade Gregoriana Após 6 anos Na Itália Retornou Ao Brasil E já não se sentia Mais atraído Para o sacerdócio Então Preferiu Seguir Outra Rota Quer dizer Ele não foi Ordenado Padre Ele estudou Mas não foi Ordenado Padre A sabedoria Do bispo Compreendeu Mas meu coração Não concordou E ele me disse O bispo Daquela época Meu filho Vou continuar Esperando Hernandes Então Deu aulas Na PUC Pontifícia Universidade Católica De Minas Trabalhou Trabalhou Na Fiat Automóveis E na Mendes Júnior Internacional Onde teve a oportunidade De viver em países Do norte da África Do Oriente Médio E da Europa Num dos seus retornos Ele foi convidado Para fazer parte De um coral De música gregoriana Em língua latina Isso começou a provocá-lo E aproximá-lo Da igreja Até que Um dia Olha só Aos 48 anos Teve a coragem De tentar Solucionar Essa dúvida Reconheceu E aceitou Voltar Ao primeiro amor É Deus Não sabia Que era Deus Que estava Me dando Uma nova chance Um novo chamado As brasas Escondidas Sobre as cinzas Fizeram O pavio Fumegar De novo E a chama Se acendeu Recorda Com entusiasmo Foi acolhido Assim na diocese de Colatina Pelo então bispo Dom Geraldo Lírio Rocha Que havia sido Seu colega De seminário Ele chegou A Colatina No dia 15 de dezembro 1992 E no dia seguinte O bispo Lhe deu A incumbência De iniciar A livraria Cordes Não existia A livraria Cordes Em Colatina Foi o padre Hernandes Quem começou Um ano depois Foi ordenado Diácono E aos 50 anos De idade Ordenado Presbítero Ou seja Padre Na catedral Na catedral De Colatina Olha Vem se tornar padre Aos 50 anos De idade Eu já fiz Entrevista com ele Eu e Luiz Carlos Maduro Eu fui Redator E repórter Da revista Nossa Do meu amigo Luiz Carlos Maduro E eu escrevi A reportagem Com o padre Hernandes O Maduro Só deu uns retoques Lá Eu acho que o padre Nem gostou Dos retoques Mas eu escrevi A reportagem Na Da volta Do Do padre Para a igreja Ele tinha saído Fez os estudos Mas depois Foi lá Para Mendes Júnior Foi para PUC E aos 50 anos É que ele foi Ordenado padre Olha que história Poucos meses depois Padre Hernandes Se tornou O chanceler Da cúria E paroco Da recém criada Paróquia Nossa Senhora Da Penha No bairro Honório Fraga Em Colatina Onde permaneceu Por nove anos Com a chegada Do segundo bispo Dom Dessi Sossais Adonati Foi escolhido Para o cargo De ecônomo Da Mitra Diocesana Ele disse Que o seu desejo Era trabalho social Junto aos mais necessitados Então Ele se envolveu Na criação Da Mater Christi Da instituição Chamada Mater Christi Do centro De acolhido De criança E do adolescente Padre Hernandes Foi assim eleito Vice-presidente Da Caritas Diocesana E depois Presidente A pergunta O que significa Ser padre Ele responde Ser padre É seguir Jesus Servindo a igreja Em função Do povo santo De Deus De modo especial Os mais vulneráveis Para que todos Tenham vida E vida em abundância É Parabéns Ao padre Hernandes Gratidão Por tudo Que realizou E ainda realiza Pela Diocese De colatina Pois é Eu tive essa satisfação De ser aquele Que entrevistou Esse grande padre Logo após A sua volta De D'Amanda Júnior Aulas em loco Olha O ministro da educação Milton Ribeiro Defende a volta Do ensino Presencial E aqui no estado No dia 26 em diante É obrigatória A presença Dos estudantes Na escola Bem Vamos falar Sobre o ministro Porque é algo Mais transparente Aqui Algo mais público Uma vez Que ele fez Um pronunciamento Em rede nacional Mas ele falou Antes desse pronunciamento Numa comissão Da Covid O ministro Da educação Milton Ribeiro Defendeu a volta Às aulas presenciais Ao ressaltar A importância Da aprovação Do projeto De lei 595 Barra 2020 Classifica a educação Como serviço essencial E com isso Estabelece condições Para a volta Do ensino presencial Milton Ribeiro Lembrou que Desde o início Da pandemia O país Foi o primeiro A fechar as escolas E caminha Para ser o último A reabri-las Apoiamos a aprovação Urgente do projeto Nossas crianças E jovens Precisam das escolas Abertas Somos um dos Últimos países Do mundo A reabrir escolas E isso não está Necessariamente Ligado à vacinação A maioria dos países Retomou as aulas Presenciais Ainda em 2020 Quando nem havia vacinas Esses países Reconheceram Os graves prejuízos E a ausência De aulas presenciais Causa no processo Educacional Comentou Ribeiro O evento aconteceu No início do mês Ele depois fez Um pronunciamento Em rede nacional De rádio De televisão Acredito que seja Só de televisão Eu até Eu até Li uma parte Do pronunciamento Do ministro Olha Desejo a vocês Um bom sábado Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus Para todos vocês Vocês que acessam O canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Blog Repórter www.paulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Instagram.com Barra Paulo Roberto Maciel Seis barra Para todos vocês